Música Sai de rengi purga Pa monte negro Bana chaga fuga Fuga bagão Sai de rengi purga Pa monte negro Bana chaga fuga Socorro bagão Socorro Socorro Soriro Morindo, diga, casa Morindo, diga, casa Morindo, diga, casa Morindo de minha casa, morindo de minha casa Morindo de minha casa, morindo de minha casa Era dentro das águas da Montenegro Tento fojar de quem foi perseguido Era dentro das águas da Montenegro Tento fojar de quem foi perseguido Poió, minininho, nho barandila, pangadurba, nyokubem Poió, minininho, nho barandila, pangadurba, nyokubem Socorro, socorro, oi socorro, 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 morindo de minha casa Morito, diga a casa Morito, diga a casa